Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem galera. Estamos de volta aqui para mais um vídeo do Wars of Ibram West, beleza? Deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer mais uma tarefinha, a gente já fez duas no último vídeo, vamos fazer duas dessas aqui. Eu acho, como é tudo pequenininho essas tarefas, eu acho que dá para fazer bem rapidinho, então vamos tentar fazer duas por vídeo, vamos ver. Vamos selecionar essa aqui, pionera do voo, 6.500 XP. Tá bom, voe até o alto da montanha. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver até aqui. Beleza. E lembrando galera, se você estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito ainda no canal, se inscreve, beleza? Deixa o like que ajuda bastante, tá bom? Bom, deixa eu só avançar a hora aqui para ficar de dia ainda. Beleza? Rapidinho? Beleza. Parabéns. Será que eu tenho que voar mesmo? Não dá para subir ali não? Vou ter que voar. Vou chamar a nossa montaria. Parabéns em O áriso porque a gente podia ir para subir a terrausz. Parabéns. Agora eu vou mostrar aqui. Parabéns. Parabéns, a um áriso. Mas tem mais. Eu não sei o que é isso. Fragmento de armadura. Oh! Tem que ser o Stormbird que matou a Farika. Fragmento. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde vai estar a outra parte? Vai sim. Olha aqui. Ali. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Veio ali. Achei. Parece que tem um pouco de armadura. Acho que é isso então. Eu deveria deixar o Tenoch saber que eu saquei o que parece antes desse kit. Mais alguma coisa aqui? Não. Tem que voltar. Tem que ir lá na casa do chapéu. Tá. Tem uma... Meu abrigo já está aqui perto, né? Olha aqui. Beleza. Tá. Está salvada. Viajou. Vamos lá pro baluarte. Eita ferro. Quase que eu derrubo minha câmera. Meu Deus. Sendo bem o som. Desculpa aí. Onde que eu tenho que ir agora? Ali. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Vamos lá. Nós vimos que você voar. Você encontrou a Farika? Eu consegui cavar a arma. O que tem de dentro disso? Ela não deu chance contra aquele Stormbird. Será que ela vai me dar a armadura dela? Eu sei. Um endo doloroso. Mas não sem glória. Então... O que você acha? Ela foi a primeira para voar na luta das Tentas? Ela foi humildo. E gastou muito tempo na luta. Eu diria que o que ela faz é qualificado. Ela voar! Eu sabia. A primeira para voar. Como sucessora dela, você deveria manter a arma. Você pode arrumar a arma. Você pode arrumar a arma. Aqui. Uma vez que você reparar a arma, você está bem-vindo. Você vai procurar a Farika. Fácil. 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 E um lixo diplomático. Onde que é? Se você quiser reclamar... Ah! Ela vai lá embaixo. Aqui. Uma vez que você reparar a arma, você vai procurar a arma. Aqui é a armadura. Aqui é o item de missão. Montar. Beleza. Foi, galera. Aí. Beleza. Ganhamos uma armadura aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não. Arma, não. Arma. Trajes. Escaladora Celeste Tenat. Beleza? Então, ganhamos mais uma armadurinha aí. Beleza. Gostei. Dez minutinhos. Deixa eu ver se eu faço mais alguma outra missão, então. Outra tarefa. A gente tem esse aqui, o Tenaz. Conquiste o clã do deserto. Conquiste a marca do Baixil. Tá. Esse aqui eu vou deixar para fazer no próximo, então. Porque tem bastante coisa para fazer aqui. Deixa eu melhorar essas minhas habilidades. A gente tem 11 pontos. Aqui eu já fiz tudo. Aqui também. Deixa eu ver o negócio de converter. Porque tem uma parada que eu preciso converter ou não. Tá. Futividade. O que mais temos aqui? Tem mais nada. Aqui já foi tudo. Aqui também. Tem menos esse aqui. Então, vamos liberar mais parada desse aqui. Beleza. Beleza. Agora é só liberar aqui. Tá. Eu vou liberar aqui. Beleza. Tá um show. Tem um bagulho aqui no sobrevivente aqui? Ah, mas é. Só tem um pontinho para gastar. Tá. Beleza. Bom, galera. Então, eu vou finalizar aqui. É. Ah. Tem um outro negócio que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Cadê o fogueira? A gente, se eu não me engano, eu não peguei uma parada. É. Cadê o trem? Meu Deus. Aqui. Ali na arena, a gente já derrubou todos os acampamentos rebeldes. Se eu não me engano, eu entrego para a minazinha as medalhinhas para a gente ganhar uma parada. Aqui, ó. Vamos lá. Com a minazinha aqui, ó. Olha aí. Falar com ela aqui. O que eu posso fazer para você, Aloy? Quer negociar placas, porque eu já derrubei todos os acampamentos rebeldes. Viu, ó. Acho que a gente vai ganhar alguma coisa, né? E, mais importante, o nosso pai pode agora ser cumprido e ligado bem, graças a você. Espero que os 10 estivessem com eles. Aqui. Estas pertenham ao outro dos acampamentos. Ele não deixou a família por trás. E eu sei que ele seria honrado por ter um verdadeiro soldado com eles. Obrigada. Eu vou cuidar deles. Beleza. Bom, vou dar um adeus aqui. Vamos ver, ó. Ganhamos várias paradas ali, ó. Vamos ver se a gente ganhou alguma arma. Não ganhamos nada. Porra, minha querida. Você poderia ter pelo menos uma arma. Que merda, hein? Pô, precisa que a gente tenha uma arma. Tá. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá, beleza. Deixa eu ver trocar de medalhas. Ó, preciso de medalhinha da arena. Só tenho 5. Medalha de caça. Ó. Cheguei algumas paradas, ó. Medalha de arena. Essas medalhas de caça a gente tem sem... Ah, só tem esses dois. Então eu vou comprar esses dois aqui, ó. Como é que eu não vou usar, né? Bom, galera. Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Que chegou o cara do ovo. Então valeu, gente. Um beijo. Eu fui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. O que a gente conseguiu aqui no vídeo. Não, foi traje. Aqui foi o da mãe voadora, não foi? Aqui. Beleza? Então é isso. É isso, gente. Ficando por aqui. Valeu, gente. Um beijo e eu fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri